Boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, pontualmente, 18 horas. Agradecendo você pelo carinho, pela audiência, em qualquer lugar de João Pessoa, região metropolitana ou do nosso estado maravilhoso. Obrigado pelo seu carinho. O meu desejo nesta sexta-feira, assim como todos os dias, é que o nosso bondoso Deus repose a mão sobre a sua casa, sobre a sua família e te dê um final de semana abençoado. A gente abre o nosso programa atualizando a história do médico pediatra suspeito de estupro. Ele se apresentou na delegacia do menor. Estamos acompanhando o caso e o João Tiago está ao vivo e traz informações para a gente agora atualizando o caso. João, ele se apresenta à polícia, ele está preso. Qual é a situação de momento? Boa noite. Muito boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Nesse momento, ele está prestando depoimento aqui na delegacia. A gente fica olhando aqui toda hora aqui para trás para ver se tem alguma movimentação. No entanto, ele segue dentro da sala junto com a delegada, dando o depoimento dele aqui na delegacia. Esse depoimento já foi remarcado várias vezes até que ele viesse a acontecer. Desde o dia primeiro, ele vem apresentando atestados médicos, vem alegando problemas de saúde, informando que está internado e não vinha. Hoje, no entanto, por volta de 5 horas da tarde, ele chegou aqui com os advogados, chegou aqui também com um motorista, um parente. O motorista e o parente dele estão ali aguardando na recepção. Ele está lá dando depoimento junto com o advogado dele. Esse caso está sendo investigado desde o último dia 25 de julho, quando ele teria atendido uma criança de 9 anos de idade e a mãe dessa criança teria visto o momento exato em que ele teria cometido esse ato de abuso sexual contra esta criança. No caso, aí a mãe pegou a filha, levou até a delegacia, prestou o depoimento, abriu esse caso e desde então vem surgindo outras pessoas. Até agora, 5 pessoas já se apresentaram para informar e explicar que ele teria abusado dessas pessoas também. Houve toda essa movimentação, isso tudo desde o dia 25 de julho. Inclusive, uma parente dele, uma sobrinha dele, afirmou que nos anos 90 teria sido também vítima de um estupro de vulnerável por parte deste médico. Ele tem 80 anos de idade, é pediatra, muito conhecido em toda a cidade de João Pessoa, né? E, inclusive, fazia parte da diretoria da Associação de Pais e Amigos da PAI, né? E deixou de fazer parte dessa instituição desde o início desta semana, quando foi afastado por conta, justamente, das investigações deste caso. Ele se encontra, nesse momento, dando depoimento, os advogados estão lá também, né? E a gente segue aqui, na porta da delegacia, aguardando desenrolar desse caso. Essa delegacia aqui não é uma delegacia que funciona 24 horas. A delegacia de repressão aos crimes contra a infância e a juventude funciona até às 18 horas. Então, ela já está chegando, daqui a pouco, ao horário de fechamento dela. Então, a gente espera que o desenrolar desse caso aconteça, que algum desenrolar desse caso aconteça, né? Como ele já tem mais de 80 anos, existem uma série de restrições com relação à prisão dele, mas é bem possível que ele possa sair daqui já para ir para a central de polícia, para ir para o IML, justamente para colocar uma tornozeleira eletrônica para que não fuja aí de todo esse processo. A gente está aguardando. Parece que tem alguma movimentação. Não é só... foi só impressão mesmo. Mas a imprensa segue aqui do lado de fora, na porta. A gente segue acompanhando esse caso, Fábio. E a qualquer momento, a gente chama vocês aí para informar de qualquer mudança no status dessa situação. Volto com você, Fábio. Tá, João. Eu tenho uma informação de uma fonte lá de dentro, que me diz que, neste momento, já estão lendo o termo do depoimento dele. Os termos ele já depôs e aí é um rito normal. Depois que a pessoa depõe, vai ler-se, na verdade, o depoimento para ver se ele concorda com tudo aquilo que foi escrito. O senhor falou realmente isso? Falei. Então está sendo lido o depoimento dele, certo? Neste momento, para terminar o processo. Lembrando que mais cedo a notícia era que a Polícia Civil havia pedido a prisão preventiva deste médico. João, você tem prioridade máxima, máxima. Eu vou tocar, vou seguir com o Cidade Alerta, mas qualquer coisa, você não precisa nem pedir passagem. Dá um grito e eu te coloco ao vivo a hora que você tiver informação nova. A prioridade é 100% para você no Cidade Alerta desta sexta-feira. Eu vou tocar aqui, qualquer movimento você me chama.